Então é importante que a gente racialize Aponte a branquitude E tire ela desse lugar de universalidade Seja da produção de conhecimento Ou seja de existência Porque o rompimento com essa universalidade É o que vai dar para os nossos selos E para os nossos marcadores sociais E para as nossas metodologias O valor de serem válidas também Algumas alternativas que se fazem É, por exemplo A construção de espaços De memória afetiva Então você faz uma cartografia afetiva De um território Dialogando com as pessoas daquele território Você traça um mapa Com as referências que as pessoas apontam Enquanto referência e que tem a ver com afeto Com a vivência do território E a partir dessa cartografia afetiva Você traça a história do território E faz o resgate dessa história E isso traz uma valorização também Um envolvimento maior com as pessoas E isso gera um conhecimento dali Que pode servir para o mundo, inclusive A gente usa tanto o Google Maps Vamos criar um aplicativo Lançando para a galera da tecnologia Um aplicativo Que tenha uma referência afetiva De território Eu sou uma pessoa que fala muito De território Porque eu acredito que a única Transformação social possível É no chão onde a gente pisa E a partir dele A gente pensar Como a gente faz Para ter um impacto Na produção da iPad No conhecimento difundido Nas plataformas alternativas Mas é preciso pisar no chão do território Para que a gente tire o conhecimento de lá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL